Então é isso aí, começamos agora mais uma mesa do Jokes. Eu sou a pior pessoa pra fazer essa introdução, mas começamos aqui. Qual que é o tema de hoje, Léo Ferreira? São Paulo, né, meu? São Paulo. São Paulo, todo mundo de fora de São Paulo? Verdade. Eu sou o único, é, entre aspas, né? Porque Mauá é bem afastado, já é interior. Culturalmente é muito São Paulo. Não, mas é muito diferente. Você não considera interior, não considera região metropolitana, não? Eu acho muito diferente. E sua camisa é muito bonita. Obrigado. Você comprou em São Paulo? Erva 12. Reparei, reparei. Não, na verdade, deram pro Ventura no show e não coube nele, então eu fiquei pra mim. Caralho, isso aqui era pro Ventura? Era um show nosso do Jokes. Ah, eu lembro. Lembra, né? Caralho. Penta até no Jokes mesmo. A pergunta que eu tenho é... Quando é que vocês acham que São Paulo começa a deixar vocês doentes? Quando é que vocês acham que o quê? Começa a deixar vocês doentes. Mano, já deixavam antes de demorar. São Paulo é um lugar muito estressante, velho. São Paulo é especial desse. Eu pergunto isso principalmente pra vocês, que cada um veio de um estado diferente. E, porra, eu acho São Paulo, o centro aqui, muito estressante, velho. Em um momento ele vai te deixar doente. Antes de eu morar em São Paulo, quando eu vinha só pra fazer show e voltava pra Uberaba, toda vez eu gripava. Toda vez. Meu nariz ficava ruim. O ar é muito diferente. Toda vez, cara, toda vez eu voltava zoadaço, assim, até que uma hora eu acho que meu corpo entendeu que era só definhar até a morte, depois que eu mudei pra cá. Não, eu acho que São Paulo é o único lugar que eu vi, não tem outros lugares que eu vejo que naqueles termômetros de rua e até mesmo no Google, eles ficam falando a qualidade do ar, se tá ruim, ou se tá boa, ou se tem pólen. Não, muito pólen, não pode agora, sabe? É uma poluição do caralho, mano. E eu acho, se possa até estar sendo meio polêmico, mas eu acho que tá até um pouco aliviado, pelo menos eu acostumei, porque as primeiras vezes que eu vinha, parece que o avião ia descendo, parece que ia entrando numa bolha, assim. É bem bizarro essa chegada de avião em São Paulo. Tu vê, né? Tu vê aquela onda de poluição mesmo, não é outra parada, né? É, mas no meu caso, foi mal, Leozinho, só pra te responder a tua pergunta. No meu caso, eu acho que, assim, eu gosto de bagunça, eu gosto de causa, eu tenho o pensamento acelerado. Então, eu, de certa forma, eu gosto de São Paulo, eu gosto da postura de São Paulo, certo pelo certo, negócio de trabalho, de correr atrás, assim. É um dos estresses que, às vezes, pra mim é positivo, mas acho que o que estressa mais é realmente trânsito, distância. Acho que isso é uma coisa que eles chamam, é a grosseria das pessoas. Essa galera, tipo, quando tu tá andando na Paulista ou em qualquer outro lugar, que as pessoas só pegam, ficam no celular, ou às vezes nem no celular, eles só andam assim, e tu tá andando, a pessoa vê que você tá na frente dela, e ela, se tu não desvia, foda-se, ela te atropela mesmo. E eu tenho aprendido a fazer isso, eu já sou magrão, tô pegando força no ombro, moleque. Treinando só o ombro agora, só os cabos de vassoura na barriga da galera. O que me dá uma raiva, mano, é que aqui em São Paulo a galera, ela consegue ocupar uma calçada sozinha, assim, a pessoa, tu tenta desviar, a pessoa, ela vai andando junto contigo, que assim, ela, com ela... Na Paulista, tipo, fica cinco pessoas em fileira, assim, sabe, tu fica ali tentando passar, e na hora do almoço. Mas é, parece clichê isso, né, de comentar sobre isso de São Paulo, mas é verdade isso, cara, é muito, é muito diferente, eu vejo, eu vim do interior, então, tipo assim, é, eu tô muito acostumado a uma realidade onde as pessoas gostam de conversar sem motivo. Sim. Então, tipo assim, em Uberaba, mano, tipo, sei lá, tu tá na porta da sua casa, passou alguém, a pessoa sente a obrigação de trocar ideia com você, de puxar um assunto, falar qualquer coisa que seja. E é sempre os mesmos assuntos. Sempre, sempre, começa a falar coisas que você nem quer conversar, mas você conversa. E aqui em São Paulo é muito diferente isso, é muito doido, aqui em São Paulo, às vezes eu me pego no meu prédio, eu tenho muita mania, tipo, tô passando por uma pessoa, por uma conveniência social, dou bom dia, boa noite, boa tarde. E, mano, tô cansado já, são sete anos que eu moro aqui, de dar bom dia, boa noite, e a minha resposta é... Mas é que eu acho que as pessoas aqui em São Paulo acham que tu vai pedir, tu vai trabalhar alguma ONG, vai pedir dinheiro, sabe? É, tem um pouco disso também. Na Paulista aprendi a virar cuzão, mano, tu vai passar reto. Com todo respeito aos meus fãs aí, acabei de voltar de Santa Catarina, maior lugar que ninguém dá bom dia, boa tarde, boa noite também, viu? É mesmo, irmão. Nossa senhora, cara. Porra, a galera vai lá, eles olham pra tua cara, tu falou bom dia, só... Mas aqui, mano, aqui em São Paulo tu vai andar na rua, as pessoas... O cara vem, tipo, da ONG, coisa assim, mano, tu tem que falar... Não, não tem, não tem, eu passo reto, que assim... Sabia que até por causa de assalto eu parei de falar com gente na rua? É isso aí, porque, tipo, eu já fui assaltado por uma pessoa que só começou a conversar, pediu ajuda e foi... E aí já foi, pô. Pode crer. Tu também, cara, o Amar, ele sofreu o assalto mais ridículo da história de São Paulo. O Amar tava com o celular aqui na calçada e um taxista parou de Uber... Não, o taxista parou de Uber. O taxista parou assim e falou, me empresta o celular aí. Aí o Amar emprestou e o cara levou o celular embora. Foi. E eu fiquei só me sentindo a pessoa mais idiota de todos os tempos. Eu sou sempre contra culpar a vítima, mas esse é um caso de exceção. Esse é um caso de exceção. Quando o carro saiu cantando pneu, meu irmão, eu fiquei muito isolado, mano. Não sabia o que fazer. Mas cara, não foi furto. Aí é que tá, não foi furto. Cara, ele entregou, tudo deu. Ele tem vídeo. Mano, ele entregou o celular. O Amar parece aquele pessoal que fica na Paulista com a plaquinha assim, abraço, sabe? Só que é me roube isso. Cara... Mas ao mesmo tempo... Mas só pra quem quer se defender? Não, ainda teve a vez do Uber. Não tem o que se defender, cara. Não, eu acho que tá errado de qualquer jeito. Que isso? Não posso estar errado como vítima, eu não posso estar errado nunca. Que isso? Agora... Não, óbvio que tá errado, só que... Pô, você tá quase tão errado quanto o cara. Que isso? Eu acreditei na bondade, na beleza das crianças. Já dizia Gonzaguinha, sabe? Eu acreditei na beleza da vida e não acreditaram de volta. Aí eu fui assaltado no Uber também, que eu tava no Uber na Pedra Avenida do Estado. E aí o maluco enfiou o braço dentro da janela do carro e arrancou o celular da minha mão. E aí o Uber ficou puto comigo, foi muito bom hoje em dia. Porque eu tava mal que o cara roubou meu celular. E aí o Uber ficou puto comigo. Agora vamos ser sinceros, São Paulo também tem suas coisas muito boas. Eu, particularmente, acho São Paulo uma cidade muito maneira no sentido... Muita gente fala que São Paulo é feio. Tem suas partes sujas, mas tem partes de São Paulo que eu acho muito maneiras. Tem, tem. Tem coisa de São Paulo que eu acho muito massa. Eu acho São Paulo uma cidade muito cultural. E eu acho que nenhuma outra cidade no Brasil se compara a São Paulo nesse sentido também. Que junta tudo. Tudo, cara. E eu acho que São Paulo tem um negócio muito vanguardista, assim. Tipo, tudo que vem pro Brasil vem primeiro em São Paulo, sabe? Tipo assim, tudo que acontece de novidade tem aqui, sabe? É menos a Beyoncé, né? Menos a Beyoncé em Salvador. Mas aí é porque não é modinha, né, Beyoncé? É a Bey, né? É a Bey. Então eu acho que São Paulo tem muita coisa maneira, assim. Eu acho que, além disso tudo, São Paulo tem uma energia, que eu não sei se vocês sentem isso também, que te coloca pra frente, pra cima. Tipo assim, São Paulo te coloca num ritmo que você muda depois que você... Você vem de outra cidade e mora em São Paulo, parece que quando eu volto pra Minas, parece que tá tudo em câmera lenta, sabe? Parece que tá todo mundo muito mais devagar. Eu fico impaciente de ver as pessoas não tomarem atitude com as coisas. É São Paulo te deixando doente de ansiedade. É muito louco. Mas em algum lugar, profissionalmente falando, eu acho que São Paulo te impulsiona pra caramba também. Ah, mas é porque São Paulo, eu acho que São Paulo é um lugar muito individual, mano. Eu acho que é todo mundo, cada um por si, vai, mano. Precisa correr, precisa matar o leão de hoje, tá ligado? Porque, por exemplo, em Mauá você tem que matar um leão por dia. Em São Paulo você tem que matar dois, tá ligado? Porque aqui as coisas são muito caras, as coisas aqui são muito mais difíceis, tá ligado? E aí, tipo, você não tem tempo a perder, mano. Não tem tempo a perder, sua conta tá chegando, você precisa arrumar a gente de pagar a conta, e é tudo muito caro. O custo de vida aqui é muito caro, tá ligado? Então eu acho que é todo mundo aqui, ó. Cada um por si e vamos, vamos. Não tem tempo não, tá ligado? É vero, é vero. Mas vocês mudariam pra outra cidade, tipo, grande igual São Paulo? Ou se vocês fossem mudar pra outra cidade, iria pra uma menor, por exemplo? Eu acho que eu não consigo viver numa cidade. Porque, assim, apesar de tudo gosto de São Paulo, porque eu gosto desse, tipo, prédio, poluição, tudo de ruim. Porque tu tem a parte calma aqui, mas também tu tem o caos, assim. Tu tá, tipo, uma quadra do caos e uma quadra... Então, é isso que é um dos pontos positivos de São Paulo. Você tá perto de tudo, tá ligado? De coisas ruins e de coisas boas. São Paulo, tipo, aquele filme, tudo ao mesmo tempo. É, tipo, isso. Você tem tudo ali, tá ligado? E aí, tipo, eu acho que eu não consigo viver numa cidade menor, exatamente por causa desse motivo que o Amar comentou, de quando ele vai pra Minas, que eu acho que é muito, tipo, muito pacato, assim, sabe? Mas é muito... Pode falar, pode falar. É, mas eu acho que, assim, que assim como eu falei que a galera, às vezes, é meio grossa, a galera é meio individualista, só que eu valorizo a família também, valorizo o interior, por lá no Val, só que eu acho que a pandemia mesmo vem mostrar pra gente que a gente tem que se preocupar um pouquinho mais com a gente também, sabe? Concordo 100%. Porque é o nosso corre, mas eu sei que é realmente um pouquinho torturante o aluguel ser mais caro, as coisas serm mais caras. Eu não reclamo muito de São Paulo ser caro, porque eu cresci... Por mais que eu morasse no Val, eu trabalhava, fazia as coisas em Brasília. Eu voltei pra lá agora, passar uma semana, paguei R$17 no Expresso Duplo, no aeroporto. É, então... Sabe? Então, tipo assim, aí, nessas horas que eu vejo que São Paulo, pra mim, às vezes, de dinheiro é até tranquilo, né? Lógico que o Val é muito mais barato. Eu entendo esse negócio do Léo falar que o Val e Brasília é muito diferente, só que, ao mesmo tempo, Brasília já é muito lento também em relação aqui. E por isso que eu gosto hoje, tipo, por mais que eu falo que a galera é grosseira, eu gosto muito dessa postura de São Paulo, desse negócio da galera já ter umas organizações pela própria individualidade. Por exemplo, pô, não consigo subir a escada rolante rápido. Eu fico ali na direita e deixo a esquerda livre. Verdade. É uma parada que... E no começo a gente não está ligado nessas paradas assim também. E até mesmo... Sai da esquerda! Voltando de Brasília, sabe uma coisa que São Paulo que, para mim, é bom e que é o que a galera reclama para caralho na Big Brother? Nada a ver, né? Mas é a mesma coisa que reclama. Uma galera que acha que vive na Disney, mano. Sabe? Então, tipo, para mim, isso pegou muito, esse bagulho de São Paulo, para mim, combina muito comigo nesse negócio. Tipo, mano, ah, tu não vai? Então eu vou, sacou? Tipo, fui saindo do avião de Brasília aqui, eu estou ali, porra, eu estava lá no fundão. Ah, liberou só as cinco primeiras. Peguei minha mala e fui, porra. O mundo é dos espertos, porra. Aí eu cheguei lá e aí o cara, tipo assim... O próximo que vai pegar teu celular. Eu querendo entrar na frente ali, aí o cara, eu lá com a malinha assim, o cara querendo me botar para trás. Aí ele falou, ah, fila, eu falei, mano, aquilo aqui não é Brasília não, porra. Tu teve cinco minutos, dez minutos para tu levantar e agora que eu estou passando, tu resolveu levantar? Mano, se liga, porra. Gostei, gostei dessa postura, você não vai ajudar, não atrapalha, essa aqui é a parada, porra. Fica ali moscando, galera que fica... Porra, tu vai viajar realmente. Galera que tem preguiça de trabalhar, porra. Eu sou um cara preguiçoso, eu gosto de ficar de boa, eu gostava da minha vida no Val. Mas já que está se propondo a trabalhar, mano, o Zuber que fica ali, toda hora, fica atualizando a rota de cinco em cinco minutos ali. Porra, eu não queria dirigir e ficasse em casa, porra. Uma galera que fica... Tá ligado? Tu vai em outros lugares assim, isso é uma coisa muito boa de São Paulo. Porra, a galera que está atendendo, te dá atenção, porra. A galera vai lá e resolve as paradas. Tu vai lá, porra, me veio o misto quente. Tu fala isso em qualquer outro lugar do Brasil, mano, é uma meia hora para chegar. É verdade. É verdade demais, mano. Sabe, não? A galera... Porra, hoje eu ia lá em Floripa, acordei em Floripa, a galera no café da manhã, porra, a mulher está com o prato vazio aqui, parada aqui, a comida toda aqui, todo mundo aqui querendo... Porra, você percebe quem é de São Paulo e quem não é nesses lugares assim. Eu ia perguntar isso. O que vocês sentem que mudou em vocês depois que vieram para São Paulo? Uma coisa que, tipo... Cara, você percebe que tem o Vitor antes de São Paulo e o Vitor depois de São Paulo. Porque, por exemplo, a gente falou do bagulho da escada rolante. Mano, eu sempre fui uma pessoa calma, tá ligado? Eu sempre fui uma pessoa pacata. Então, eu sempre ouvi muito esse bagulho de... Ah, a pessoa está no lado esquerdo da escada rolante, aí tem alguém que vai dar um come de rabo e eu fico tipo, mano, pra que isso? Depois que eu vim para São Paulo, eu vejo alguém parado na esquerda e eu já ficava, vai tomar no cu, mano, vai se fuder, Se você não quer passar, tu fica puto, cara, cara, é idiota. E aí você começa a falar alto assim, porra, aí é foda, né, mano? Pô, vai tomar no cu, né? Eu acho que São Paulo me acompanhou em duas mudanças, porque, tipo assim, quando eu vim para São Paulo, eu tinha 20 anos. Então, eu acho que eu também amadureci em São Paulo. É, não, a gente amadurece muito rápido, sabe? Tipo assim, eu já estava numa idade onde, tipo assim, eu comecei a ter responsabilidade muito cedo na minha vida. E eu acho que ter vindo para cá, com 20 anos, fez parte do meu processo de amadurecimento como pessoa. Então, eu peguei muito mais responsabilidades coletivas e sociais, apesar de São Paulo ser individualista, como eu morava dividindo apartamento e depois eu fui com o tempo, tipo, depois eu fui morar sozinho também. Esse ambiente é completamente, eu acho que o ambiente que vocês moravam, tipo, é completamente atípico em São Paulo, assim, de ter muita gente morando junto. Sim, sim. Então, tipo assim, eu acho que eu amadureci muito nesse sentido de criar uma urgência de responsabilidades. Tipo assim, hoje, na minha casa, eu faço tudo. Eu cozinho, eu lavo, eu cuido, porque eu sei que se eu não fazer, ninguém vai fazer. Na época que morava comigo não, né? Desculpa, até te peço desculpa por isso. Mas eu... Só o Luca fazia, né? O Luca era a mãe da casa. Mas eu acho que, tipo assim, e isso tem muito a ver com esse senso de urgência que você deu esse exemplo da escada rolante, por exemplo. Eu acho que São Paulo te ajuda, apesar de ser individualista, se você for uma pessoa com bom senso, você consegue ter uma noção coletiva muito maior depois que você vem morar aqui, sabe? E eu também acho São Paulo muito doido algumas coisas, que São Paulo tem de realmente tudo ao mesmo tempo, cara. Eu tava parando pra reparar esse dia que São Paulo, você tá passando na rua, aí você vê, tipo, tem um posto de gasolina. Na minha cidade, um posto de gasolina é um posto de gasolina. Ele serve pra abastecer carro. Aqui em São Paulo, é um posto de gasolina que, no fundo, tem uma maqueria, do lado, uma loja de açaí, do lado, tem uma farmácia, uma lavanderia, do lado tem uma lavanderia, tudo no mesmo ambiente, porque em São Paulo, tipo assim, meu irmão, tem espaço, foda-se. O posto de gasolina é tipo um smartphone, a última coisa que a gente usa é o telefone. Exato. Tem uma BMW, lá do bagulho da Lava Jato, onde começou a Lava Jato, é ali do lado do posto. Pois é, cara. Eu não duvido daqui uns dias em São Paulo, entrar na farmácia e pedir um cigarro na farmácia, tem tudo em São Paulo. Tem cuscuz paulista. É horrível. Isso é um crime. Eu trouxe algumas curiosidades de São Paulo, porque, lógico, fazendo esse negócio de muita gente, muito trampo, sabe que aqui são, quantas pizzas vocês acham, dá mais de quantas pizzas por dia aqui em São Paulo? Depende, se for o dia da semana do Faustão, dobra. Porque tem a dia da semana do Faustão, que é da pizza. É verdade, é verdade. Mas não sei, quando você acha, por dia, mil pizzas. Muito mais. Caralho. 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 Muito mais. Brasília dá mais. Eu ia chutar umas 16 mil pizzas. Caralho, que específico 16. 16 mil pizzas. É, porque é São Paulo inteiro, né? É de todas as pizzarias. Eu acho que é mais, eu acho que é bem mais do que isso. Quanto você chuta? 200 mil pizzas por dia. Chutei muito mais. Vocês estão formiguinhas, vocês estão formiguinhas. Caralho. Um milhão de pizzas. Com certeza. Caralho. Com certeza. O Luca chegou perto. O Luca chegou perto. Caralho. Pode crer. Cara, inclusive você falou que São Paulo tem tudo, sabe, sabe, duas coisas que eu descobri. Peraí, um milhão por dia? É? Um milhão de pizza. Caralho, é muita pizza, cara. E a gente fazendo piadinha, Luca. Vamos lá, ganhou a picha agora. Vamos abrir uma pizzaria agora, foda-se essa mesa aqui. É, pô. Fecha esse copo, gente, é uma pizzaria. Você falou que São Paulo tem tudo, eu descobri dois bagulhos que eu não sabia que tinha aqui em São Paulo, que é padaria, pacão e gato. Padaria, pacão e gato. Não. É que é dog bakery, mas dizem que tem coisas pagadas. Quantos pão de queijo por cão, por dia? É, já era. Caralho, você também tem um hotel para bonsais. Não tem. Tem. Só a planta fica hospedada, no hotel. Aí vai lá, rega, quando vai viajar. Não, tá de sacanagem. O bom é que o café da manhã é só abrir janela, né? É porque, é porque, porra, tu vai plantar uma rodinha, vai plantar uma parada assim, pô, é uma planta perrene, pô, a planta que morre. Agora o bonsai é um bagulho de 20, 30, 40 anos. É, não, precisa ter um cuidado, se a pessoa vai viajar tipo uma semana, tem que ter alguém ali para... Gente, que loucura, cara. Eu, também nas nossas pesquisas aqui, eu achei uma notícia aqui sobre São Paulo atual, que fala que a Prefeitura de São Paulo ultrapassou 12 milhões de metros quadrados, nesse último ano para cá, de reformas nas ruas. E aí eu queria saber de vocês o seguinte, vocês acham que tem alguma coincidência esse ano de eleição? Será? Eu vou falar um negócio, eu vou dizer publicamente, vai tomar no cu Ricardo Nunes, porque é porra. Mano, do nada o cara começou a recapiar a Vergueiro inteira. E a Vergueiro é grande. Vem do paraíso, a tela na porra da BC, e aí do nada o cara, aí tipo, recapia umas cinco vezes, Porra, foi umas cinco madrugadas, sabe assim, os caras recapiando, e eu vi os caras dando carrinho de mão, tá, com os bagulhinhos lá de fazer. É, mas acontece na hora, porque fica a pista livre para os caras ficarem zoando. É, gente, é, mas... Mas a pergunta que não quer calar. Fala aí. São Paulo ou Rio de Janeiro? Pra quê? Pra viver. São Paulo. Pra trabalhar também. São Paulo também. Pra mim, não sei pra vocês, mas pra... Cara, Porque tem essa rixa bastante, tipo, qual que é melhor? Ah, porque lá o Rio tem praia, não sei o quê, aqui tem... Cara, eu moro com... Mas é foda isso também, porque eu acho que São Paulo, a galera de São Paulo, acho que São Paulo é um país também, né, mano? Mano, São Paulo é o centro de... Eu moro com Carioca, mano, Carioca é muito barrista. Carioca é muito barrista. Mano, pro Carioca, tudo no Rio é o melhor que tem no mundo. E tudo em São Paulo é a pior coisa do mundo pra ele também. É, Então, pô, Pedro, mano, tudo que ele fala, a cerveja no Rio, mais gelada que tem. Assistir jogo de futebol no Rio, melhor que tem. Melhor TV. Tudo, tudo, é melhor que tem, melhor que tem em tudo. É, realmente assim, questão de transporte público, São Paulo é o melhor do Brasil, não tem como. É, transporte, tanto de ônibus, quanto... Eu acho que a galera até de São Paulo é mimada pra um caralho. Eu vejo todo dia jornal local, aí todo dia a galera reclama, ai, o ônibus tá sem Wi-Fi. Porra, na mesa, lá no Paraíso de Goiás, mano, a gente ficou, tipo, pelo um ou dois anos, sem ônibus, sem ônibus, porque a gente tinha botado fogo em 13. Mas a empresa não quis mais trabalhar com nós, até saiu outra licitação. Mas a gente ficou sem ônibus, aí a galera fala, ai, que o metrô, não sei o quê. Cara, a linha de Brasília é uma linha que faz uma bifurcação, que leva de algum, uma do centro pra duas, três cidades satélites. Isso só, sacou? E o Rio também é realmente muito fodido, lá tem metrô, mas não é chique, né? Que nem aqui, não é variado. Assim como Brasília. É, o Rio acha ele muito parecido com Brasília em algumas questões nesse sentido, que é tipo de, de muito distante, você precisa ter um carro pra ter uma qualidade de vida. Porque era isso, pô, eu morava no Valt, tinha que ir pra Brasília a meia hora e quarenta minutos. Mas ao mesmo tempo, o Denison que morava lá em Ceilândia também era o mesmo tempo, sacou? Sim. E a galera que morava no Guará mais ou menos ao mesmo tempo, então tipo, é um pouquinho mais perto. Mas é assim, cara, qualquer cidade satélite lá de Brasília também é longe para um caralho, sim. Agora, pra gente concluir esse episódio sobre São Paulo, uma pergunta pra vocês refletirem e responderem pra nós. Vocês, terminariam a vida de vocês, aposentariam em São Paulo? Ou se vocês pudessem escolher, aposentariam em outro lugar? Eu, outro lugar, eu acho. Tipo, aonde, Luca? Descreve pra gente seu... Florianópolis. É mesmo? É, tua cara, Ah, conta mais. Vai ser aqueles que era... Sentiu uma crítica nisso, porque eu tava assim, meu filho, falei, cara, o cara foi correndo na praia e tal, mas ele não, acho que ele não consegue imaginar isso. Botocado, sem camiseta, é isso? Ó, clinhos, aquele... O cara, o Luca tem cara de que vai virar o oil man do... Floripa. É verdade, é verdade. Pô, véi é um véi é um de sunga? É, lógico, sunga brancona, marcadona, né? Tu seria o véi é um que vai no supermercado de chinelo e sungona? E só camiseta e sunga, né? É aquele... E pochete, por favor, pochete. E com um carvão na mão, assim, vai para o churrasco. E a pretinha do outro lado? Não, porque você vai ter um pochete. A pretinha não dura uma semana. Pretinha é terra. Ela empalhada. Eu acho que eu... Pô, eu também não aposentaria em São Paulo, não. Eu acho que tudo na vida é muito momento, é muito fase. Hoje eu não me vejo em outra cidade e durante muito tempo eu não me vejo em outra cidade. Mas eu fico pensando, talvez nos 50 mais, 60 mais, eu fico sentindo muito que eu teria vontade de dar uma sosseg... Essa energia que eu falei que São Paulo tem para frente, eu acho que chega um ponto da vida que eu gostaria de dar essa energia para trás de novo, sabe? Aí, porra, aproveitar que minha mãe é da Paraíba, eu irei para João Pessoa tranquilamente. É, fala que é bom também. Tranquilamente. João Pessoa dizem que é uma cidade muito boa para aposentar, mas galera vai para... É muito boa, cidade tranquila, bonita, não é tão falado. Ultimamente tem sido mais falado de uma pessoa, assim, cara, mas olha, às vezes que eu fui lá na casa da família dela para visitar, para dar uma descansada lá. É uma qualidade de vida grande. É uma cidade que eu iria tranquilamente, assim, e Uberaba porque também tem meu vínculo afetivo para caramba. Toda vez que eu compro Uberaba eu fico muito feliz de estar lá, também me sinto muito em casa lá em Uberaba. Então, eu acho que eu iria para um desses lados quando eu estivesse mais velho. Futuro prefeito de Uberaba? Vote em mim. Eu, na real, eu gostaria muito de fazer o que eu já quero fazer. Se eu tivesse dinheiro, eu faria que é ficar aqui em Brasília mesmo. Ter duas casas? É, não, tipo, que nem o Afonso faz, o Afonso falou assim, vou passar uns três dias em Curitiba e volta, sabe? essa ideia é muito boa. Essa vibe de voltar para lá, porque, tipo, eu queria me fixar mais lá, só que ao mesmo tempo, porra, já vivi em outros lugares. Eu sei que medicina no Brasil, para você ter menos perigo, tem que ser em São Paulo. É, porque tem muito são. a galera, cara, a galera de hospital chique em Brasília era ruim, foi mal, mano. Mano, e vou te falar, isso que você falou é uma grande, realmente, isso aí é um grande, deu tudo certo, eu teria duas casas tranquilamente também. É, então, eu acho que depende muito da minha condição financeira para eu decidir para onde que eu vou me aposentar. Se eu tivesse bem de vida... Tu escolha segura e tu escolha se deu tudo certo. Se eu tivesse bem de grana, eu ia continuar em São Paulo, mas eu ia procurar uma chacra afastada. Igual o Ventura fez. E aí... Mano, tu vai morar na do Ventura que ele não vai perceber também. Às vezes, pega um cantinho ali... Vai trombar você depois de três meses. Pega aqueles quartinho ali, atrás da cerola ali no final. Ninguém vê. Eu iria para... Eu continuaria em São Paulo, mas eu ia para um lugar bem mais afastado do centro. Uma chacra, um sítio, alguma coisa assim. Se eu tivesse quebrado, eu ia me aposentar em Mauá. Por quê? Vínculo afetivo. Vínculo afetivo, pique Adriano. Vou ficar ali com o pessoal da minha quebrada. Aí sim, hein? E ali, por mais que eu tenha pouco dinheiro, eu vou viver bem, porque o custo de vida ali não é tão caro igual São Paulo. Então, eu ia para... perto da minha família, Mauá. E a partir de hoje, chamamos Léo Ferreira de O Imperador de Mauá. O Imperador de Mauá. Vai tu ficar trincadão também? Travadar? Eu vou... Vou rapar a cabeça. Ih, meu irmão, você vai ver só. Da hora, da hora. Da hora. Postando foto igual o Adriano nas redes sociais, que é só uma selfie dele e põe RS. Eu amo, eu amo, eu amo. Que Deus perdoe essas pessoas ruins. Grande ícone, Adriano. É isso, é isso. Temos o episódio de hoje? É isso aí. E aí, quais são os recados para quem assistiu o episódio, Santiago? Não venha para São Paulo, já tem muita gente. Léo Ferreira. Se vir, traga uma máscara de... Aquela máscara de... Para você poder respirar em situações que você não pode respirar. E não como Cuscuz Paulista. E deixa o seu like aqui no nosso canal e comenta. Você é aposentado em qual cidade? Você gosta de São Paulo? Não gosta? Já veio, mora, visitou? Prefere para turistar? A gente quer saber. Deixa o seu comentário aí. E até a próxima mesa do Diocos.